Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e como sempre é muito bom ter a sua presença aqui na nossa comunidade do YouTube, aqui no nosso canal Olá Concurseiro e hoje a gente vai falar sobre o concurso unificado do DSE, o Tribunal Superior Eleitoral, porque recentemente esse órgão anunciou que a banca que vai examinar os candidatos e que vai organizar todo o certame, já foi contratada e no caso será a FGV, a Fundação Getúlio Vargas e o propósito desse vídeo aqui, estou gravando esse conteúdo aqui para falar para você quais matérias, quais assuntos você vai precisar estudar para esse grande concurso vale lembrar gente que o edital desse certame ainda não foi lançado, como eu disse, a banca já foi contratada, mas o edital ainda não foi publicado no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o edital está em fase de produção, então eu acredito que daqui a mais ou menos 30 dias, um mês a gente já vai estar com o edital na praça lançado, então como que eu posso falar para você, muitas pessoas talvez vão dizer agora tá Zé filho, mas como que você vai falar para a gente quais matérias nós vamos precisar estudar se o edital ainda nem foi lançado bom gente, e é simples, você vai se basear no último concurso do órgão, nas últimas matérias que caíram no mesmo concurso deste órgão no caso, no concurso do Tribunal Superior Eleitoral e falando especificamente desse certame, o último concurso que o TSE realizou foi no ano de 2007 para ser bem exato e bem preciso com você, o TSE no seu último concurso unificado, ele publicou o edital no ano de 2006 mas só aplicou as provas no ano seguinte em 2007 então gente, é certo que dessa época para cá, algumas leis foram editadas, alteradas mas o conteúdo programático, os assuntos, as disciplinas praticamente continuam a mesma ou seja, para esse novo concurso do TSE que vai acontecer agora em 2024 independentemente de você fazer a prova para o cargo de técnico judiciário ou analista judiciário você pode estudar todas essas matérias que eu vou citar para você aqui agora porque em relação ao cargo de técnico, para o cargo de analista terá 4 matérias a mais então para você que vai fazer a prova para técnico judiciário basicamente você vai precisar estudar as matérias como português português eu nem preciso dizer, né pessoal, que é uma matéria que está presente em todos os concursos públicos independentemente de ser concurso municipal, estadual ou federal qualquer prova de qualquer concurso, de qualquer área, de qualquer carreira que você for fazer você vai se deparar com a matéria de português até porque é a nossa língua, né pessoal então é indispensável que essa matéria esteja presente na avaliação então além de português, você também vai se deparar com a matéria de informática certamente essa disciplina vai cair na prova também você vai dar de cara ali com as normas dos servidores federais que basicamente é a famosa lei 8.112 de 1990 que dispõe ou que trata ali sobre os servidores públicos civis da União na ilustração que você está vendo aí na sua tela eu coloquei regimento interno no caso da região mas eu coloquei porque existe a possibilidade desse assunto ser cobrado na avaliação só que não é 100% de certeza que esse conteúdo vai cair na prova porque esse é um concurso unificado então é um concurso que engloba todos os TREs do país então não é certeza que o regimento interno será cobrado na prova mas de qualquer forma eu aconselho que você estude como uma precaução para a avaliação também é importante você estudar a gestão pública e os três direitos no caso o direito constitucional, o direito administrativo e também o direito eleitoral e esse pessoal é o conteúdo programático para o cargo de técnico judiciário tem também o analista judiciário e como eu falei para você lá no comecinho do vídeo para analista judiciário no caso você também vai precisar estudar todas essas disciplinas todos esses assuntos só que você vai precisar acrescentar quatro matérias durante o seu estudo que é a matéria de direito civil direito processual civil direito penal e também direito processual penal então é muito importante que você faça a adição dessas outras matérias tá bom pessoal? e esse foi o conteúdo de hoje espero que você tenha gostado espero que realmente você participe desse grande concurso da justiça eleitoral tá bom? e se você curtiu aqui esse nosso bate-papo essa nossa interação deixa um joinha aí para estar me ajudando e também se inscreva aqui no nosso canal para que eu possa enviar os nossos próximos conteúdos diretamente para você eu vou ficando por aqui mas você já sabe, né? aonde tiver um concurso ou uma vaga de emprego lá nós estaremos e aí